Fala meus amigos! Então estamos aí com mais um vídeo da série sobre a coleção, né? Hoje veremos aí coisas fora da estante básica que eu mostrei já nos outros dois vídeos. Então até fique ligado aí porque os outros dois vídeos estarão sendo linkados para você dar uma olhadinha. Talvez seja melhor começar por eles, ou também comece por esse aqui, você que manda aí, meu nobre amiguinho. Mas então não se esqueça de curtir o vídeozinho, compartilhá-lo, né? Deixar o seu comentário aí, né? Fale o que você está achando aí, me dê as suas opiniões, sempre é importante ouvir as suas opiniões. E é isso meus amigos, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo e foi! Continuando então aqui pessoal, vou mostrar para vocês outra estante aqui. Porque aqui não tem quadrinhos, muitos quadrinhos, mas tem várias outras coisas envolvendo o Batman, né? Então você vê aqui, já tem o Hot Wheels aqui, né? O filme da Liga da X. Aí tem lá aqui atrás, está meio apagado aí, está meio escuro, mas tem os LPs do primeiro filme do Batman. A lancheira aqui, que vem um ovo de Páscoa. Aqui tem o outro Hot Wheels do Batman. Aí você vê as máscaras, né? Que especiais, né? O Curto das Corujas, tem o Cavaleiro das Trevas. Tem a Morte da Família ali também. Aqui em cima fica um pouco mais a parte da garagem do Batman, né? Tem uns Hot Wheels aqui, meio soltos também, né? Mas ali você vê a coleção de Batmóveis da Igualmóveis. Aí, né? Um pouco de luz aí, mas está lá. E ali atrás, tem uns livros falando sobre a Era de Ouro e a Era de Prato da DC, né? Aqui atrás. Aqui tem bastante livros sobre o Batman, né? Além também tem aqui o Batman, o Cavaleiro das Trevas do filme do Nolan. Tem aqui daquele desenho Liga da X-Sação, né? Que era do McDonald's aqui. Tem um Batirão que eu ganhei da minha noiva aqui. Aqui tem o... Primeiro tem essa Batman Edição Zero. Da terceira série da Editora Abril. Atrás tem o Batman Vault. E atrás do Batman Vault tem o DC Vault. Tem ali um Grand ali também. E aqui tem uns livros, né? Você vê vários livros aqui, ó. Tem a história do Batman Superman Cinema. O Mundo de Acordo com o Batman. Complete History of Batman, do Les Daniels. Um livro bem importante do Batman. Batcave Companion. The World of Batman. Quer dizer, na verdade, The World of the Dark Knight. Tem os livros aqui, ó. Soccerpo Crash 1 e o 2, do Jorge Ventura. São bons livros pra quem gosta aí da série 76. Tem o livro da galera lá do Terra Zero, do Filipe Morselli, do Luiz Pereira, do Pablo Sarmento, A Caminho da Justiça. Um bom livro também. Tem essa enciclopédia do Batman aqui, que é da Editora Leia Comelete. Tem o Bill the Boy Wonder, que é um livro bem bacaninho, um livro infantil. Batman e o Retorno, aí, do Paulo Chacon, que reúne várias informações e fanzines do Batman Retorno. Jerry and the Joker, livro aí da Dark Horse, que fala sobre o Jerry Hobson. The Golden Age of Batman, que traz todas as capas aí da revista TV Comics da Era de Ouro. O dicionário virtual do Batman, o Lego Batman, né? Batman Arquivo Histórico saiu pela Panini, um dos Absolutes. Tem o Batman Clean Joke, a Piada Mortal, a Vitória Sombria, o Longe das Bruxas. Lá também, aqui pra trás, não sei se dá pra ver aí, tem aqui também o Batman Príncipe Cantado das Trevas. Tem aquelas histórias do Alex Rosco Poudini. Lá atrás também tem algumas histórias de Baal, aqui, por exemplo, tem esse aqui de Baal. Esse aqui, por exemplo. Caiu uma outra coisa ali, mas tá aqui. Deixa eu até tirar esse aqui pra depois colocar de volta. E aqui em cima vem as partes dos DVDs e jogos, né? Tem aqui as coleções, as edições e colecionadores de Dark Knight Rises, Dark Knights. Ali atrás tem a Ultimate Edition da trilogia do Nolan, né? E atrás aqui começam os jogos, né? Aqui você vê que tem os Blu-Rays aqui, né? Inclusive tem aqui os Steel Books que eu consegui pegar, né? Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. O Lego Batman, uma aventura Lego, que tem o Batman. Jogos da série Arca. Esse bonequinho aqui do Batman que eu ganhei também. Trás dele daí tem também Injustiça 2 ali, né? O Lego Batman, os três jogos. Daí tem o jogo de Playstation 2 que é o Batman Vengeance. Tem mais uma trilogia do Batman. Cavalho das Trevas. Tem Batman, Batman Retorno. Cavalho das Trevas. Lego Batman. Tem o filme do Batman 66 também. Tem os desenhos animados ali também. Tem esse Batman aqui. Que é o Batman As Tiras. Uma edição francesa na verdade, né? E aqui também tem os bonequinhos, né? Que vocês viram aqui, né? Aí você vê que tem alguns cravos espalhados aqui. É porque os cravos, eles põem um cheirinho gostoso, assim, e afastam também os bichos daí, né? Então tá lá. Coleçãozinha de DVDs, aí, jogos. E assim por diante. Aqui em cima fica bastante coisas que envolvem brindes do Batman, McClunch Feliz, Elvo de Páscoa e tudo mais, né? Então tá aqui em Sucrilhos também, né? Inclusive tem aqui também os baldes que vêm de cinema, né? Tem a Piada Mortal, tem a Liga da Justiça ali. Tem também esse copo do Batman do Cavalho das Trevas. Aqui em cima já tem a coleção da Arkham City, da Play Art Sky, que tá completa aqui, né? Tem todo mundo aqui. Inclusive tem mais batmóveis aqui também, né? Vocês podem ver aí. E ali pra cima tem uma coleção de DVDs. Inclusive você vê o Animated Series completo ali, né? Tem aquele desenho do A Sombra do Batman, né? Shadow of the Batman. E tem outros DVDs ali. E desenhos até um pouco mais antigos. E filmes também. Tem a Máscara do Fantasma, tem Cabralho das Trevas, Ano 1. Tem os da Liga da Justiça, Ponto de Ignição. Bastante coisa ali também. Aqui, meus amigos, não tem só Batman, né? Tem outras coisas ali do Batman. Mas aqui, por exemplo, eu deixo esse boneco do Batman aqui. Essa edição Masterpiece Edition. Que tem essa caixa aqui, que vem com o Batman número 1, uma réplica. E vem com o bonequinho também que tá aí, né? Aí está lá, eu deixo estendido aqui, né? Aqui tem os Hot Wheels também. Consegue ver aqui, né? Inclusive tem aqui um Batmanzinho do Lego Batman. Um hobby dos Titãs em ação, né? Copo do Batman também, da Liga da Justiça, né? Aqui, inclusive, ficam jogos que eu tenho aí, né? Alguns joguinhos. Tem um copo aqui também. Tem uma edição do Akira aqui, da Lata. E aqui tem uma caixinha aqui. Vi um presente dentro, mas eu gostei da caixa e mantive ela, né? E aqui tem a edição de colecionador do Batman Arkham Asylum. Tá aí, né? E atrás ele tem uns quadros, só que daí como eu não fiz direitinho lá, os quadros ali não estão sendo bem expostos, porque eu coloquei coisa pra frente, né? Vou ter que mudar esses quadros ali. Mas tem no Calor das Trevas, tem no Detective Comics 27, tem a Piada Mortal ali atrás. Vou ter que dar uma melhorada nessa parada aí. Inclusive, aqui é onde eu faço todas as minhas edições aí, todas as tratativas em relação ao canal, né? Você vê aqui, tem um computadorzinho ali, né? Tem umas fotos, umas imagens, né? Inclusive, aqui tem o Lego Batman aqui. O Batmóvel, mais o Batman e o Coringa se enfrentando aqui também, né? Aproveito pra curtir e compartilhar, meus amigos. Aproveito pra se inscrever no canal, se é a primeira vez que você está aqui. É a prioridade de se falar sobre Batman sempre, né? A coleção tá aí, tá sendo mostrada, né? Esse finalzinho que vai se repetir algumas vezes, né? Talvez uma, duas, três, quem sabe, né? Depende da quantidade de vídeos que nós tivermos aí. Mas é isso, vou ficando por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima. Pui! Tchau!